Meu nome é Elito Baiano, tenho 27 anos, sou da cidade de Paulo Afonso Bahia, tenho um quartel de 6'1, sou graduado no Jiu Jitsu, de Marrom Quartudan, Faixa Preta de Muay Thai, represento a BH Rhinos. Meu nome é Gabriel Mudo, sou Faixa Preta, segundo grau do Caveirinha, sou de Belo Horizonte, da equipe Gordinho, Faixa Team, sou campeão de boxe, K1, meu cartel é 5'2. Eu conheço um pouco o meu adversário, o Gabriel Mudo, sei que ele é do Jiu Jitsu, sei que ele vai tentar me derrubar todo o tempo, estou preparado para uma guerra junto dele, eu vou tentar sempre localteá-lo e se for pro chão também vou sempre tentar finalizar, é o que eu sei fazer e o que eu gosto de fazer. Eu vou lutar com o Baiano, nós estamos treinando um pouquinho juntos, ele é um cara agressivo, é um cara duro, mas eu estou preparado para qualquer coisa e eu vou querer levar essa luta em pé, porque ele é bom de boxe, ele vai provar um pouquinho da minha mão. Música Música